salve galera da comunidade jiu-jiu duel links jonathan na área galera trazendo aqui dois deck de farm pra vocês farmarem o pegasus fantástico galera tô aqui com o deck de paladino já testei deu muito bom tá dando bom né tô utilizando com a habilidade de sacar o destino do yami yugi quando você perder dois mil pontos você pode comprar a carta de momento de urgência que você tá precisando eu tô utilizando três rei do pântano né tá um pouco caro que tem uns três reis do pântano porque ele é matéria e você pode descartar ele para puxar uma polimerização do seu deck para a mão você não tiver três rei do pântano coloca matérias tipo assim como esse aqui ó é matéria de fusão coloca três desse no lugar do rei do pântano e coloca uma outra matéria diferente no lugar desse e aí você pode botar mais cartas que compra polimerização como essa daqui ó vou mostrar para você ó sabe da fusão você pode colocar pode colocar duas usina que você descarta a carta e compra você pode botar né é opções ó entendeu você pode fazer isso até assim para dar uma mais uma agilizada beleza mas aí você bota mais matéria fusão se você não tiver rei do pântano é três blader notável tá galera três mago negro e o vassalo para dar um ataque no final dois ataques unidos se você tiver prismático melhor ainda se tiver um bilhete com treino de seu coribre você já bota um bichinho desse prismático eu recomendo né se você ter eu tenho aqui uma polimerização prismática no mercador três polimerização duas emblema do dragão destruidor que você faz adicione um blader notável do seu deck o cemitério a sua mão uma passagem secreta e uma barreira espiritual enquanto você controlar um monstro você não sofre dano de batalha o pegos né tem mostros tu que ataca diretamente mas depois você fizer a fusão do seu paladino dificilmente ele vai querer atacar mas se chegar a mão tiver brincada muito mesmo e na hora ele começar a atacar e ele ver que você pode morrer com mais algum ataque dele ele claro que ele vai querer arriscar e aí se você já tem um combo para fazer alguma matéria né qualquer matéria também se você já tem uma matéria por exemplo e um mago uma matéria e um ninho desse aqui e uma fusão uma polimerização ou rei do pântano para descartar e puxar uma polimerização você vai conseguir fazer seu paladino mas você pode estar com a vida baixa porque o cara já lhe deu porrada ele vai querer matar e ele vai querer arriscar isso então você vai usar a cadertina você puxa sua barreira zinha bota ali não sofre mais dano é uma ideia que eu tô dando para vocês agora vamos para o segundo deck de farm o seu aplicativo é um pessoalhe que eu acho que é um vidro que eu acho que você pode Segundo deck de farm, muito barato, bem free to play, o deck de esfinge, de nebulosa, 3 de natério, você consegue com bilhetes UR da ranqueada, bilhetes especial, 2 tigre, porque ele é besta, ele também pode ser invocado no cemitério, apenas 1 periton, 3 esfinge do mercador, 3 cerberos, que ele é besta, as outras nebulosa lá é porque não é besta, uma flecha antimágico, uma carta para dar perfurante, não pode ser qualquer carta que dê perfurante, não precisa ser só essa não galera, pode ser qualquer carta que dê perfurante, Essa daqui, essa aqui eu botei, porque ela dá perfurante, aumenta mais 500, mas pode ser qualquer carta que dê perfurante, tá, 3 paredes da derrupção, para te livrar, e 3 rebelião da besta, essa carta que fica fazendo todo o combo, beleza, agora a gente vai, vocês vão ver as gameplay dos dois decks, galera, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a geral, um abraço, até mais. Música 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 Música